Diretamente, Restante Love Fuck Tô feliz, vou seguir, vou por aí E nós tá cheio de dólar pronto pra gastar E tu tá tipo atriz, aquelas de Paris Se manda dois mil de piques, quero ver, não dá E nós de cavalo de troia, trezentos mil só de joia Baixar na nova Toyota, põe pra fumaçar Aquele com cheiro de rosas, nós de bomba, cheio de nota Bota macha nas grandona, põe pra elas gozar E nós de cavalo de troia, trezentos mil só de joia Baixar na nova Toyota, põe pra fumaçar Aquele com cheiro de rosas, nós de bomba, cheio de nota Bota macha nas grandona, põe pra elas gozar Jovem natural, siliconada As que tão pra manhota, as que meu pique espaga Real bololo, vem sentando e balança a raba Se tu contrata, você sabe que é casa lotada Tem umas bebê do privacy, que gosta de MC Quase se diverte, é revoada do gordinho Cadê eu não sou Ronaldinho, mas no amor nem chapéuzinho? Enche a mente dela, no pau, quer meu coração Furando pra no bolso, a maioria que eu mastigo é profissional Tira as pinaia do asfalto, o tubarão tá solto Se a risca dela for meu bolso, o tratamento é pau E tá usando bem a chota para ir em Dubai E vai te chamando de vida, mas só não espana De semana tá na facu, faz vídeo pro kawaii Mas é de sábado e domingo com o véio da lancha Balança na caixa, sua casa lotada Todas as esquinas escutam meu som Soap de bussa e goleira na praça Começa a gata do salvo bombom O beat que é hit ou de lamassa Ainda foi juta com o tubarão Focke, macha, granada, esporte vai bem ganhar Dispara o Patek, a chave da nave já brilha Pistola, click, clack, tô de luneta com a mira Se outro não corre, eu faço grana, elas multiplicam Dinheiro sujo, grana limpo, mas colho amaldito Quero construir meu império, quero viver igual rei Se foda quero até um castelo maior do que em Paris tem Mas o que eu mesmo prezo é deixar o pessoal bem Então bora mais uma bomba que vale por mais de cem A horneteira grita, o robôzão estica Naquela tal vinita que eu andei a pé E quem desmerecia hoje é fã do de lá Senti de perto a vitória dos menor que não perdeu a pé A minha parte azul tem a cor do céu Mandei trazer mais um fardo de Jack de Melo Eu não mudo meus hábitos desde menor sou isso Somente pessoa te cria da favela Os pané de boy é o cara de bandida Elas gostam de quem é dos menos envolvidos Que trafica droga, que tira do cico Quer ir lá pro meu refúgio Conheci até meu sítio E nóis de cavalo de Troia 300 mil só de joia Baixar na nova Toyota, põe pra fumaçar Aquele com cheiro de rosas Nós de bomba, cheio de nota Bota a macha nas grandona, põe pra elas gozar E nóis de cavalo de Troia 300 mil só de joia Baixar na nova Toyota, põe pra fumaçar Aquele com cheiro de rosas Nós de bomba, cheio de nota Bota a macha nas grandona, põe pra elas gozar Diretamente, Restantes Love Fuck 001 007 00 Sobe 007 007 007 007 007